Música Pensou em viagem? Pensa em perfil turismo. Cristina, quais são as sugestões para o pessoal que quer viajar? Viagens nacionais, internacionais, pacotes, passagem aérea, apoio na emissão de passaportes, vistos, agendamento de motoristas, compra de moedas e tudo o que você precisar para a sua viagem. Uma sugestão da Perfil para você que está assistindo o programa da Cláudia seria adquirir a adesão para Noites do Terror no Play Center e Hora do Horror no Hopi Hari, de agosto a outubro. Adquira já a sua adesão aqui na Perfil Turismo, no alto da cidade. E viaje tranquilo. Aqui no alto da cidade você encontra a ótica Santa Luzia, 53 anos de tradição. Óculos de sol, variedades em modelos, grifes, nacionais e importados. Raiban, Luciana Gimenez, Vogue, Pierre Ricardin e muito mais. A ótica Santa Luzia ajuda você a escolher os óculos que combinam com o seu perfil. E a novidade para você são as armações anti-estresse. Lente comum, lente bifocal, lente multifocal como a Varilux Physio 360, Aeroair, Crisal, Alizé. E para as crianças e adolescentes, linha Infanto Juvenil, Kipling, Lonely Tunis, Turma da Mônica, Garfield, entre outras marcas que você encontra aqui na ótica Santa Luzia. 53 anos de tradição, aqui no alto da cidade. Glow Up Calçados, tradição e qualidade com marcas exclusivas. É aqui no alto da cidade. Aqui na Glow Up você encontra os últimos lançamentos em calçados masculinos e femininos. Calçados femininos, Claudina, Only, Fernanda Mousse, Barones, entre outras marcas, exclusividade Glow Up. Grande variedade em bolsas, esportivas e sociais. E para a elegância e conforto dos pés masculinos, Glow Up tem Ferracine, Democrata, entre outras marcas exclusivas. Dona Flor, moda feminina, para você que quer se vestir com elegância e bom gosto, é aqui no alto da cidade. Fábio, o que você preparou para o pessoal? Então, Cláudia, aqui na Dona Flor nós zelamos pelo conforto e elegância. O inverno é uma estação bem aconchegante, bem gostosa. Então, cada cliente tem um atendimento personalizado. A gente compõe o look da maneira que a cliente quer, com combinações de cores, para a mulher ficar bem chique e bem atual nessa tendência. Muito bem, as E-Sharps estão muito em moda? São. As E-Sharps agora, sempre foram, né? Mas agora com a tendência dessa moda, resgatando a moda da Índia, vem com tudo. Então, quem tem um lenço no armário, pode colocar ou vem para a Dona Flor, porque vocês vão encontrar variedades em lenços, vários looks muito bonitos. Eu estou esperando vocês. É isso aí, variedade, bom gosto e a qualidade do atendimento nem se discute. É aqui na Dona Flor, vem para cá, correndo no alto da cidade. Píldora é uma grande farmácia e uma empresa ecoeficiente. Esse ano a Píldora completa nove anos e há cinco anos a gente já vem realizando um trabalho para diminuir o resíduo que a gente produz aqui dentro da empresa. Inclusive, se você tiver alguma embalagem de medicamento vazia em casa, pode trazer que a gente realiza todo o procedimento e encaminha para o pessoal da reciclagem. E o que as pessoas podem encontrar aqui na farmácia? A gente vem trabalhando para atender 100% do cliente que vem até a empresa. Nós temos, então, a linha de genéricos, a linha de roupas com proteção solar, a linha de aromas, que é uma linha muito agradável que você pode usar tanto no ambiente quanto em cima das roupas, e também a linha bitufo, que é uma linha odontológica, onde se encontra escovas especiais para tratamentos especiais, escovas pós-cirúrgicas e também um gel para você fazer a sepsia nas mãos. Se você estiver em um restaurante, algum lugar que você precisa fazer uma sepsia rápida nas mãos, você pode estar utilizando esse gelzinho. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na farmácia Píldora, no alto da cidade. Vem para cá! Você imprime pouco porque o seu cartucho custa caro e acaba muito rápido? Seus problemas terminaram. Conheça o sistema Bullkink, uma solução completa, totalmente profissional, e economize até 90%, eliminando assim a necessidade de compra ou recarga de cartuchos, aonde você mesmo reabastece o sistema com a tinta. Se você precisar de uma impressora novinha, é aqui que você vai achar, né Pedro? Isso, a gente trabalha com impressoras já instaladas com Bullkink, com excelentes preços e facilidade de pagamento. Todo este serviço de qualidade você encontra aqui na Ideias Info, e o Pedro vai explicar o que mais vocês têm a oferecer para os clientes do alto da cidade. Bem, Claudinho, a gente também trabalha com papéis fotográficos também, serviço de impressão no tamanho A3, A4 e 10x15 também. E trabalhamos com manutenção de impressoras Plotter e Aja de Tinta. Nós também temos presentes que seriam relógio personalizado, templates personalizados que você só encontra aqui na Ideias Info. Deixe boas impressões. Ideias Info, no alto da cidade. Soluções em decorações de janela, proteção solar e muito mais você encontra aqui na Magnífica Decorações. Sem dúvida, na Magnífica você vai encontrar, além da conhecida gama de persianas, cortinas, confecção de colchas e edredões sob medida, telas mosquiteiras, papel de parede, portas sanfonadas, uma linha de todos diferenciada, que vai ter um acabamento muito bonito para a sua residência. E um atendimento de qualidade que o Sol Magnífico oferece. Como todo mundo já conhece, nós sempre nos preocupamos em trazer esse atendimento diferenciado para cada cliente. Lembrando também que nós fazemos toda a parte de manutenção, limpeza, higienização das suas cortinas persianas e todos. Venha fazer uma visita aqui no alto da cidade e conheça a Magnífica Decorações. Colégio Mundinho Nosso Colégio Mundinho Nosso, educação infantil e ensino fundamental, há 35 anos de mãos dadas com conhecimento. Para quem quer educação de qualidade, o que o Colégio Mundinho Nosso oferece? Somos pioneiros em algumas atividades aqui na cidade, como o sexto período, trabalhando com filosofia, culinária, artes plásticas, informática, musicalização. Nós temos um CD, um trabalho também pioneiro aqui no Brasil, um CD de músicas nossas mesmo, que é o CD Casa Amarela, que foi lançado no ano 2000. E além do espaço, para quem não conhece o Mundinho, nós temos 2 mil metros quadrados de área verde. As atividades que a gente vem desenvolvendo no ano, no dia a dia, com as crianças, muitas delas são um formato de brincadeira. Com a educação infantil e com o ensino fundamental, muita atividade fora de sala de aula. E a casa está sempre aberta e as matrículas também. Pois é, agora em agosto nós estamos abrindo matrículas para 2010 já. Vai assim o sexto e ato de algodão Mundinho Nosso com a nova marca Curso e Colégio Veritas, no alto da cidade.